Vamos conscientizar, vamos plantar um pezinho de árvore cada um para poder que diminuja o aquecimento global cada um plantando um pezinho de árvore onde você tiver um espaço igual uma dica para todo o Brasil em vez de colocar um corte de luz eles colocam a rede subterrânea pelo chão e do outro lado da rua plantar um pezinho de árvore fazer uma vegetação, pé de árvore de menos cor para que todo o Brasil venha a ter um clima melhor que nem a gente já tem a Amazônia, graças a Deus outros países aí, né, evoluído que possam apoiar essa ideia também cada ser humano, planta um pezinho de árvore para dar um fogo para a terra e vamos melhorar a gente precisa construir, a gente precisa evoluir mas a gente precisa também cuidar da natureza, beleza? é isso aí, é nóis que Deus abençoe todos vocês uma ótima tarde, um bom feriado para quem está trabalhando, é um bom trabalho e é isso aí, o Brasil é um país do futuro ainda de muita esperança, de muito amor mas tudo está na mão de Deus vamos cada um fazer a sua parte planta um pezinho de planta, rega ela a cada dia você vai ver a diferença na sua vida fica com Deus a todos, valeu? é isso aí fé e coragem de caminhar para frente que Deus abençoe sempre, valeu? tudo de bom